Muitas pessoas têm nos procurado, têm procurado este vereador que aqui nos fala sobre a questão do Esporte Clube Paraguaçuense. Visto que, há tempos atrás, deu muito orgulho aqui para a nossa população. Então, estou perguntando hoje aqui ao senhor prefeito municipal se tem o Esporte Clube Paraguaçuense estar ativo. Estou perguntando também se a resposta for afirmativa, que ele possa me dar a ata da diretoria do Paraguaçuense, quais são as categorias que estão sendo treinadas, qual o custo do Esporte Clube Paraguaçuense hoje, bancado pela Prefeitura Municipal, então que ele possa nos dizer valores, os contratos que foram firmados, sejam eles de almoço, alimentação, de cópia do contrato também da questão do alojamento, se os atletas que estão sendo treinados são de Paraguaçu Paulista ou se são de fora. Então, eu gostaria de saber porque muitas pessoas têm nos perguntado, têm me perguntado e eu não tenho respostas. Então, através do que o prefeito municipal me informar, passarei as pessoas.